Olá companheiros, vitória do Cruzeiro dá força à equipe no jogo contra a Universidade. Cruzeiro vs Atlético. Abraços da semana. Veja agora na TV do Cruzeiro. Jogando pelas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro derrotou a equipe do Boa por dois tentos a um. Gols marcados por Dagoberto e Bruno. Desta forma, o Cruzeiro garantiu uma vaga na final do Mineiro 2014. Vamos aos gols desta partida. A vitória do Cruzeiro sobre o Boa foi um grande combustível para a equipe poder ir ao Chile e trazer três pontos pela Libertadores no jogo contra a Universidade. E o Cruzeirão vai firme buscando a sua classificação. O jogo será nesta próxima quinta-feira, Universidade do Chile vs Cruzeiro. E no domingo vamos ter o grande clássico contra o nosso rival Cruzeiro e Atlético. O nosso eterno freguês, né? Abraços do dia. O abraço vai para a Dona Geralda, o senhor Gasparino, o Walter, a Lourdes e toda esta família maravilhosa da Dona Geralda aí em Santana de Patos. Aquele abraço, Dona Geralda. E eu, Léo da Gravel, sempre digo vem comigo, vem comigo e vamos caminhar juntos, juntos. Tchau, 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 tchau.